Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o segundo semestre da UVA. Eu vou fazer agora a questão número 17 da prova de conhecimento específico. A questão diz assim, um tanque subterrâneo com capacidade igual a 2.000 litros, 2 metros cúbicos, é completamente cheio de etanol a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Quando o etanol se esfria e atinge a temperatura do solo igual a 10 graus Celsius, qual é o espaço de ar liberado acima da superfície livre do etanol no interior do tanque? Considere o volume do tanque, não varie. O coeficiente de dilatação volumétrica do etanol é igual a 75 vezes 10⁻⁵ por grau Celsius, ou grau Celsius menos 1, que é o grau recíproco. Beleza? Então, o que ele falou? Ele falou o seguinte, ele tem lá o tanque, e o tanque está completamente cheio de etanol, de álcool. Aí, o que acontece? Esse álcool está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Quando ele resfriar, sem variar o seu volume, ele vai liberar uma quantidade de espaço aqui dentro, um volume aqui dentro. E o problema quer saber exatamente quanto que vale esse volume a hora que a temperatura reduziu para 10 graus Celsius. Então, isso aí é um problema de dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é ΔV é igual a V₀γΔT. Então, ΔV vai ser igual, o volume inicial, ele falou que é de 2.000 litros. Então, vamos botar lá, 2.000 litros. Por que você vai usar litro, bola? Porque as respostas já estão em litros, entendeu? Então, eu já uso litro para me facilitar, e não metro cúbico. Se estivesse em metro cúbico, eu usaria o metro cúbico, beleza? Bom, coeficiente de dilatação volumétrica, ele já deu sem a necessidade de a gente fazer a transformação. Então, é 75 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura, que era 20, caiu para 10. Então, ela ficou menos 10. Então, a gente pode fazer já a seguinte simplificação. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3. Com mais 1 daqui, 4. Então, aqui vai ficar o quê? 10 a menos 1, tá? 2 vezes 75 vai dar 15. 150, perdão. Vai dar 150 vezes 10 a menos 1. Então, delta V vai ser o quê? 15,0 litros. Ele é negativo porque o volume do álcool diminuiu, liberando 15 litros para o ar ocupar. Por isso que a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.